Fala galera, Fábio na área. Olha só, notícia dos jogos do Vasco e Fortaleza e sobre o jogo do Vasco e Inter. Se liga só, CBF altera Vasco e Fortaleza no dia 18 de 10 para as 19h, das 19h para as 21h30, às 9h30 da noite, e Vasco e Inter do dia 25 do 10 para o 26 do 10, às 19h. Matéria, a fonte é a Rádio Tupi, que diz assim, Neste domingo ontem, CBF confirmou alteração em datas e horários de jogos de Vasco e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. As partidas de América Mineira e Botafogo, Vasco e Fortaleza, Vasco e Internacional, Fortaleza e Botafogo sofrerão alterações. Se liga só. A princípio, o duelo entre Botafogo e América da 27ª rodada estava marcado para o dia 19h, aliás, 19h do dia 18, quarta-feira, no Independência. Porém, o horário foi alterado para as 20h. Outra mudança do Botafogo foi o confronto com Fortaleza. A 29ª rodada, que estava marcado para o dia 24 de outubro, terça, 21h30, na Arena Castelão, mas agora acontecerá às 19h. Aqui fala, claro, do nosso Vasco. O Vasco também teve dois jogos modificados. O primeiro é contra o Fortaleza, pela 27ª rodada em São Januário, no dia 18 de outubro, quarta-feira, às 19h. A partida foi alterada para as 21h30. Outro confronto que sofreu alteração é Vasco e Inter, 29ª rodada. Antes estava marcado para a quarta-feira, dia 25. Porém, agora está previsto para quinta-feira, às 26h, às 7h da noite, em São Januário. Aqui fala também do Fluminense, que também teve jogos alterados pela CBF, por conta da Libertadores. Duelo do Corinthians, dia 17h da rodada, que fala dos flores, tá bom? Super Rádio Tupi é a fonte. Então, beleza, galera. CBF alterou do dia 18, 19h. Vai ter o nosso pós-jogo às 21h, às 11h e pouca da noite, beleza? Quando terminar o jogo, o pós-jogo entra. Quando terminar o jogo, o pós-jogo entra. E Vasco e Inter, dividido do dia 25 para o dia 26, vai ter pós-jogo e pré-jogo. E é bem capaz do Vasco e Fortaleza também tenha pré-jogo aqui no canal. Então, fiquem ligados aí, tá? Alterações dos jogos do nosso Vascão. São Sons Vascaínas, se cuidem e fui! Tchau! Tchau! Obrigado.